Olá pessoal do Verdade Mundial, tudo bem? Aqui é a Manu quem tá falando. Como prometido anteriormente, o vídeo de hoje que eu tô trazendo pra vocês é um apanhado de notícias dos últimos dois meses, do último mês, porque tá acontecendo muita coisa e a mídia a gente sabe que não tá divulgando e nem vão divulgar. E como foi dito também que março seria um mês bastante forte, que teremos bastante acontecimentos entre março e abril e realmente a gente percebe que tá acontecendo muita coisa, é só procurar. Então eu vou trazer pra vocês os principais pontos, as principais, enfim, notícias que a gente tem aí do que tá acontecendo no nosso mundão. Primeiramente, o Ártico tá muito quente, sendo que eles chamaram de primavera, e isso foi no mês que menos tinha sol, na época que menos tinha incidência de luz solar no Ártico. E eles disseram que a temperatura tava tipo de primavera, tava muito acima da média. E até pelas fotos da NASA a gente vê que o gelo tá sumindo. Ao passo de que o Ártico tá esquentando, outros países estão congelando. Estados Unidos teve muitas tempestades de neve com furacão e não sei o quê. Canadá, a Europa, inclusive, né, que morreu bastante gente também. Olá, Juni. Juni querendo participar do vídeo. O mar recuando em alguns lugares, avançando em outros, né, que também não é normal. E os cientistas não têm nenhuma explicação pra isso, só porque o mar tá recuando. Esses últimos dias na Rússia, ele entrou muito pra dentro, que tipo, assim, no horizonte tu não via o mar. Era deserto, assim. Vulcões entrando em erupção. Muitos vulcões entrando em erupção, meio que simultaneamente. Algo de dentro ou de fora, no nosso universo, no nosso espaço, tá mexendo com o nosso campo magnético. E isso os cientistas já sabem. Ou os polos vão inverter, algo tá acontecendo. Porque não é normal, né? Outra coisa que reforça essa teoria do campo magnético e de inversão dos polos é as muitas espécies de animais do oceano que estão encalhando, estão morrendo. Na Inglaterra, a gente teve milhares de estrelas do mar morta. Claro, devido às tempestades, enfim. Mas no Brasil, milhares de golfinhos encalharam. Baleias, esses dias na... não lembro agora se foi no Chile ou na Argentina. Enfim. As tempestades também estão ficando cada vez mais severas. Temos tornados em lugares que antes nunca teve. Chuvas torrenciais que em poucas horas alagam tudo, arrastam carros. A gente teve já, né, várias vezes agora aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, assustador, levando ônibus, carros, rua abaixo. Muitas chuvas de granizo também, raios no deserto do Saara, uma tempestade de raio, mas matou todos os camelos de um dos, né, do povo de lá. E esse mês na Argentina tivemos o caso das abelhas, que mais de 72 milhões de abelhas morreram. E, claro, eles dizem que se deve, né, eles denunciaram o uso de agrotóxicos, enfim, né, que a gente sabe que usam nas plantações de verdura, frutas. E que também, né, vem como consequência pra nós, porque a gente se alimenta disso, então é puro veneno. Tivemos também o caso de umas nuvens estranhas, e uma foi de uma nuvem quadrada, que até a gente postou no Verdade Mundial, o vídeo. Uma nuvem quadrada, um quadrado perfeito. E, né, a gente sabe que o Projeto Harp existe, né, talvez possa ser ele, talvez não, talvez outra coisa, mas... Temos também a anomalia na África, que os cientistas dizem poder estar enfraquecendo o campo magnético da Terra. E, além disso, no Quênia tá surgindo uma enorme cratera, que eles também estão pensando que até o... né, a África pode se dividir em dois. E, além da África, essas crateras surgiram na Austrália, no Chile, no Peru, que até deslizou casas, enfim, foi bem... bem tenso, assim. E, além disso tudo, estamos recebendo muitos raios cósmicos. Por conta do nosso campo magnético estar enfraquecido, a gente fica, né, menos protegido, e esses raios entram com mais força. O que também pode ser um dos fatores que tá mudando o nosso clima, mexendo com o, né, o centro da nossa Terra. Então, a influência pode estar lá fora também. E, além do Sol, sabemos que tem outras coisas também, teóricos da conspiração. Bom, pessoal, esse é algum dos pontos, tem muito mais coisa pra falar, mas não vou me demorar por aqui, porque tem muita coisa realmente acontecendo, é só procurar, é só pesquisar. Não na mídia normal, tá, porque a Globo não vai falar sobre isso. Mas a informação tá aí pra quem quiser ver, aprender e despertar. Então, é isso, pessoal, vamos esperar o desenrolar dessa história, o que que vai acontecer, o que que tá acontecendo, né, as mudanças tão aí, tão chegando, e esperamos que seja pra melhor, né. Mas, como diz o ditado, antes, pra te limpar, tu precisa bagunçar. Então, é isso, acho que nós estamos passando nesse momento. Um beijo a todos e paz e luz. Curta o nosso vídeo, compartilha nas redes sociais, siga a gente lá no Instagram, no Facebook, dê um joinha, ativa o sininho pra receber as notificações, e é isso. Até a próxima. E aí Obrigado.